Olá gente, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Leandro e no vídeo de hoje eu irei estar explicando aí para vocês o passo a passo de como é que vocês podem estar fazendo aí muda da sua planta dracena vermelha, tá gente? Ou cordiline, que é o nome científico dela, tá gente? Que é mais conhecido também como esse nome. Gente, assim, ao recorrer do vídeo eu irei explicar para vocês como é que vocês podem estar fazendo a muda dela e como é que vocês podem obter cores vibrantes nesta planta, porque esta planta ela tem um comportamento bem interessante dependendo do local aonde você vai plantar ela. Então vamos lá, gente. Gente, a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção quando vocês for fazer muda dela é que esta é uma planta bem simples de fazer muda, ela não é uma planta complicada de fazer muda. você só precisa simplesmente de um galho da planta, tá gente? Pode ser qualquer pedaço de galho assim. Tendo caule já serve. Você quebra qualquer parte da planta que tenha o caule e é só plantar em um substrato rico em matéria orgânica. Se você já tem uma planta que ela já está pegada, já está enraizada no chão, o que você tem que fazer é você só quebrar ela no tronco mesmo, no galho, tá gente? Que aquela parte que você quebrar vai emitir novas mudas. Ou seja, esta é uma planta bem simples de fazer muda. Não tem muito o que fazer, tá gente? Gente, qualquer parte da planta que você quebrar tendo caule e regando ela em um substrato rico em matéria orgânica, todos os dias regando, em uma semana, bem dizer, já vai ter novas raízes já, tá gente? Gente, uma coisa que vocês têm que prestar atenção quando for cultivar esta planta é que, dependendo da localização onde você for cultivar esta planta, as cores dela tendem a mudar. Se você quer um rosa bem vibrante nela, você tem que plantar ela em um local onde pegue bastante claridade, que nem vocês estão vendo aí. Esta parte aí ela não pega sol direto nela. Se pegar sol direto nela, ela vai ficar com um tipo um verde e umas cores bem escuras, bem feinhas, tá gente? Mas se você quer uma cor vibrante bem rosa assim, você tem que cultivar ela em um local bem sombreado, mas que pegue bastante claridade. Aí assim você vai ter cores bem vibrantes. Se você quer uma cor mais ou menos que não seja tão vibrante assim, é só você cultivar ela na varanda da sua casa, onde só pega claridade, mas não tanta claridade. E se pegar sol direto nas folhas dela, ela não vai ficar com cores vibrantes. Ela vai ficar com a cor água com poucos tom rosado, tá gente? E se pegar demais as folhas vão queimar. Esta é uma planta que adora água, então quando você for fazer a muda, certifique-se de regar bem. Gente, essas foram as dicas. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no meu canal. E até a próxima!